Aprenda com este vídeo como fazer bolo de laranja com casca. Ingredientes para a máscara. Primeiramente quero avisar que use um copo medidor de 200 ml para bem medir os ingredientes. Vamos aos ingredientes. 1 laranja 1 copo com óleo 3 ovos 1 copo e meio com açúcar 1 copo e meio com farinha de trigo 1 colher de sopa com fermento em pó Modo de preparo Lave bem as laranjas e corte em 4 partes, como está escrito na figura. Retire as sementes e aquela parte branca do meio. Mantenha a casca. Bata no liquidificador a laranja em pedaços, os ovos e o óleo. Se o seu liquidificador for bem potente, você pode ir colocando aos poucos a farinha e o açúcar e ir batendo tudo junto. Somente no final coloque o fermento e mexa delicadamente. Caso o liquidificador for fraco, pegue-se a mistura e despeje em um recipiente e acrescente manualmente a farinha, o açúcar e por último o fermento. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 1 hora, mas tome cuidado, cada forno tem seu jeito. Então, o ideal é depois de 30 minutos, você ficar de olho. Depois de 30 minutos, faça o teste do palito para ter certeza se o bolo está assado ou não. Faz o seguinte, enfie o palito no bolo. Pode ser no centro do bolo e se o palito sair limpo, já está assado. Caso contrário, vá testando de pouco em pouco até ele estar assado. Depois de assado, retire do forno e espere esfriar. E depois é só suborear. Aproveite e clique abaixo na descrição deste vídeo e assista o vídeo de uma confeiteira de sucesso falando como fazer bolos incríveis. e como se destacar da concorrência na confeitaria. Clique lá que com certeza você vai gostar.